Olá, está na hora de acelerar. O Auto Mais de hoje é especial, direto de Paris, com todas as novidades do Salão do Automóvel mais charmoso do mundo. Durante 18 dias, a cidade de Paris, conhecida também como a capital da moda, se transforma no centro das atenções do universo do automóvel. São muitas atrações e diferentes novidades que nós mostramos no programa de hoje. Bem-vindo ao Mundial de l'Automobile, 2014 a Paris. Realizado desde 1898, o Paris Motor Show se tornou um recordista de público. E os números impressionam. Na última edição, em 2012, foram quase um milhão e meio de visitantes e mais de 12 mil jornalistas vindo de 103 países. Com tanta visibilidade, o Salão do Automóvel de Paris é a maior vitrine de lançamentos da indústria automotiva. É, mas para você ter uma ideia, para mostrar todas as novidades aqui desse salão, é preciso de um pouco de preparo físico. Isso porque são muitos estandes e diversos pavilhões. Mas para quem não aguenta andar muito, pelo menos a gente tem uma ajudinha. Existe um serviço de leva e traz, que dá uma caroninha para a gente e que é oferecido pelas montadoras que expõem aqui no salão. Música Outra coisa bem interessante é que, neste ano, os organizadores do evento resolveram fazer uma exposição especial, mostrando que o automóvel e a moda andam juntos há muito tempo. Mais de 40 carros e roupas que marcaram época estão lado a lado, da autocostura à elegância dos carros de antes da Segunda Guerra, passando pela revolução cultural dos anos 60, os conceitos futuristas dos anos 70, até a onda do biodesign que marca os modelos nos dias de hoje. Uma ação que tem tudo a ver com esse cenário que só Paris pode oferecer, concorda? Música É, mas apesar de o salão ser francês, os tradicionais fabricantes alemães também pegam uma carona e aproveitam Paris para mostrar um monte de novidades. Música Para atrair atenção e fazer bonito, as fabricantes alemãs trouxeram pelo menos 15 modelos e versões novas, algumas que a gente poderá ver rodando no Brasil dentro de pouco tempo. Música O Audi TT é um sério candidato. O esportivo passou por uma mudança geral e ganhou uma inusitada versão cupê de quatro portas. O TT Sportback combina elementos do TT Coupê com as linhas dos irmãos maiores, como o A5 e o A7 Sportback. Música No interior, os quatro bancos esportivos deixam claro que este é o mais novo foguete de bolso da Audi. É só olhar debaixo do capô para descobrir o TSFI 2.0 Turbo com 400 cavalos. A versão cupê, que curiosamente é mais alta que a Sportback, também usa o mesmo motor, capaz de fazer o carro acelerar de 0 a 100 km por hora em 3.9 segundos. A Audi mostrou também a nova família do A6, que inclui o sedã, a perua Avanti e as versões Allroad e RS6. Os modelos passaram por mudanças que deixaram o visual atualizado com a nova identidade da marca. Na Mercedes, o AMG GT fez sua primeira aparição pública e virou o centro das atenções. O esportivo é o terceiro modelo projetado pela AMG, divisão esportiva da marca alemã. As linhas marcantes da dianteira com a boca grande, as entradas de ar e a surpreendente traseira, que remete aos fastbacks, mostram que a marca quer uma fatia maior do mercado dos esportivos. O V8 de 4 litros rende 510 cavalos. Já a BMW, atenta ao movimento da concorrência, aproveita para lançar o X6 reestilizado, que adota a nova assinatura da marca. A principal novidade da BMW é a nova versão conversível da série 2, que substitui o série 1 cabriolet. Sai a capota retrátil de metal e entra a tradicional capota de lona. O novo cabrio já estreia oferecendo uma versão bem apimentada, preparada pela divisão Motorsports. O M235 vem com o tradicional 6 cilindros em linha de 3 litros, com turbo e 326 cavalos. Na Porsche, uma nova safra de plug-in híbridos da marca, que foi lançada neste salão. O KNSE Hybrid, que completa a linha com o Panamera híbrido, trabalha combinando o motor V6 a um elétrico. Essa tecnologia, que permite a recarga na tomada, é capaz de garantir ao SUV um consumo médio de quase 30 km por hora. Para fechar o quinteto alemão, a Volkswagen revelou em primeira mão em Paris a nova geração do Passat. As mudanças rejuvenesceram o sedã, que é outro modelo que já carimbou o passaporte para o Brasil. No mercado europeu, o sedã terá também uma versão plug-in híbrida. Ok, mas estamos em Paris e num salão tão importante como este, os donos da casa precisam fazer bonito, concorda? Pois as três grandes fabricantes francesas, como você pode imaginar, capricharam. Começamos pelo stand da Peugeot, um dos maiores deste salão, onde ela apresenta toda a sua linha de veículos comercializados aqui na França. Mas como sempre faz, ela dedica um grande espaço para as novas tecnologias. Aqui temos um bom exemplo, o 208, um modelo bem conhecido da gente, que conta com a tecnologia Hybrid Air. O 208 Hybrid Air 2L é um conceito que combina soluções de design para melhorar a aerodinâmica, como a troca dos retrovisores por câmeras. O motor 1.2 a gasolina trabalha em conjunto com o sistema que usa ar comprimido para ajudar a movimentar o carro. Com esse sistema, ele é capaz de fazer até 50 quilômetros com apenas um litro de combustível. É, o Quartes, com suas formas musculosas, é a visão dos designers da Peugeot para um futuro SUV compacto. Já o crossover conceito Exalt chama atenção pela carroceria, que une uma parte esculpida à mão por um artesão, e outra em tecido, que reproduz a pele de tubarões. É, e aqui na Citroën, entre os destaques, vale observar as novas versões do C4, o novo C1, mas principalmente este conceito aqui, o C4 Cactus Airflow, que também promete, entre outros, andar até 50 quilômetros com apenas um litro de combustível. Como parceira da Peugeot, a Citroën utiliza a tecnologia Hybrid Air neste protótipo baseado no C4 Cactus, mas com alterações como as entradas de ar no para-choque dianteiro, para resfriar o motor, mas que podem ser fechadas para melhorar a aerodinâmica. Mais do que isso, este protótipo antecipa também as apostas de acabamento interno e na simplicidade dos comandos. Depois, outra vedete é o conceito DS Divin, que antecipa as tendências da linha DS e de futuros modelos da marca. A dianteira chama atenção pelos faróis de LED com desenho espichado. O teto lembra as escamas de um réptil, mas a surpresa fica para a traseira, que aboliu o vidro e o substituiu por uma câmera. Importante também aqui no estande da Citroën foi a confirmação de que a DS, a partir de agora, passa a ser uma marca independente, com foco na produção e venda de modelos premium. A Renault também investe em novas tecnologias sustentáveis e promete um carro capaz de fazer 100 km com 1 litro de gasolina. O conceito híbrido Eolab, montado sobre a plataforma do Clio, usa um motor 1.0 de 3 cilindros e 75 cavalos, que trabalha acoplado a outro elétrico de 68 cavalos. Além da motorização mais eficiente, o conceito combina novos materiais mais leves, que ajudam na redução do consumo. A marca acredita que o carro tem chance, sim, de chegar ao mercado em seis anos. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais, em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Os salões internacionais sempre apresentam propostas alternativas para movimentar os automóveis. Desta vez, parece que a mistura de várias fontes de energia parece ser uma saída para encurtar a distância entre os projetos futuristas e os carros que a gente vê nas ruas. Circulando pelos estandes, a gente encontra várias propostas bem legais. Um primeiro exemplo é o CHR da Toyota, que é um crossover na essência. Além de misturar o motor elétrico ao de combustão, reúne no desenho as características do SUV RAV4, a agilidade do esportivo GT86 e a eficiência energética do Prius. Na Mitsubishi, a gente encontra o Outlander PHEV, que acaba de ser lançado no Brasil antes de desembarcar no mercado europeu. O SUV híbrido trabalha com várias combinações de funcionamento entre os motores elétricos e um 2.0 a gasolina, que pode ser usado para ajudar na tração ou apenas para recarregar as baterias. A Infiniti, divisão de luxo da Nissan, mostra o luxuoso conceito Q80. O cupê de formas fluídas e visual musculoso é o que a gente pode chamar de uma obra de arte do design. Ele dá pistas para um futuro modelo para abrigar no mercado dominado por Audi A7, BMW Série 6 Gran Coupé e Mercedes CLS. Claro que o principal diferencial deste luxuoso modelo é a motorização híbrida. A britânica Mini embarca na onda do elétrico puro com um conceito multinacional desenvolvido em parceria com a italiana superlegeira. Inspirado em conversíveis clássicos antigos, ele tem aposta no baixo peso para ser eficiente. A carroceria e o chassi tubular são em alumínio para ampliar a autonomia das baterias. Outro híbrido esportivo é o i8 da BMW. Um bom exemplo da velocidade entre os conceitos e os carros de rua. Estrela de vários salões como conceito, já esgotou o primeiro lote produzido sobre encomenda. Aliás, o carro foi lançado no mês passado no Brasil, onde custa R$ 800 mil. A marca alemã anunciou que vai produzir mais 880 modelos e oito para atender a demanda. Um bom sinal! Outra alemã, a Volkswagen, preferiu apostar no aumento da eficiência dos motores a combustão. O XL1 será o carro de produção em série mais econômico do mundo. E a receita é bem simples. O esportivo é equipado com o mesmo motor V2 da Ducati superlegeira, que gera impressionantes 200 cavalos. Aliado ao câmbio de sete velocidades e a carroceria de apenas 890 quilos, o XL1 é capaz de acelerar até os 270 km por hora. Bom, mas se os conceitos enchem os olhos, vamos voltar um pouquinho para a realidade. Está na hora de falar das novidades aqui do salão que devem chegar ao nosso mercado. É, quando a gente tem a oportunidade de visitar um evento como esse, um salão tão grande, recheado de novidades, não tem jeito, a gente acaba querendo saber quais desses modelos a gente vai poder ver e principalmente comprar no Brasil. E olha, Paris, mais uma vez, garante alguns bons candidatos a chegar ao nosso país. Este é o 500X, a maior novidade da Fiat aqui no Salão de Paris e que pode muito bem ser brasileiro, apesar da Fiat dizer exatamente o contrário. Foi mostrado em duas versões, uma mais urbana e outra aventureira. Os planos da Fiat são de transformá-lo num carro global. Por isso, tem uma série de opções de motorização, todas com tração integral. A aposta no 500X brasileiro é fácil de explicar. Ele divide a plataforma com o Renegade, este sim que será fabricado no Brasil. E o Renegade também está aqui e ele merece ser muito observado, porque esse é o modelo que está confirmadíssimo para o nosso país. E mais, com o Renegade nós temos também um importante marco, é a volta de uma fábrica da Jeep em nosso país. Já na Ford, o Focus, que acabou de mudar no Brasil, aparece renovado em Paris. O hatch médio é a arma da montadora americana na busca do posto de carro mais vendido do mundo. Entre as novidades, a nova grade e os faróis finos e espichados. Mas o brilho aqui mesmo vai para a nova geração do Mustang. Mas preste atenção em mais esse modelo, o utilitário esportivo compacto da Honda, o HR-V. No início do ano, ele também será fabricado em solo brasileiro, na nova fábrica da Honda, no interior de São Paulo. Construído sobre a plataforma do Honda Fit, com quem irá compartilhar o motor 1.5, chega ao mercado europeu em 2015, onde também deve ter uma versão híbrida. No Japão, onde ele já é vendido, é chamado de Vesel. Mas no Brasil, também deverá ser batizado como HR-V, assim como nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha neste modelo, é o novo Jaguar XZ. Um sedã esportivo que nós também estamos vendo em primeira mão aqui em Paris. Ele chega para dar trabalho para modelos como o Série 3 da BMW, Classe C da Mercedes e também o Audi A4. O legal é que ele é mais um modelo que estará em nosso Salão de São Paulo agora em novembro. O novo XZ terá cinco opções de motores, que vão de um 2.0 com turbo e 200 cavalos, até o V6 3.0 com compressor de 340 cavalos. A Mercedes-Benz mostrou o seu novo ícone esportivo AMG GT e também a nova geração do Classe C em sua versão C63 AMG. Mas também mostrou a nova geração do Classe B, outro modelo que em breve a gente verá rodando no Brasil. O compacto familiar ganhou novos para-choques, grade e faróis compostos por LEDs, que agora integram as luzes diurnas. Já a sueca Volvo mostrou em primeira mão aqui no salão o novo SUV XC90. O modelo é uma das grandes apostas da fabricante e o primeiro resultado do plano de metas que inclui um mega investimento de 11 bilhões de dólares que fez para remodelar a marca. O utilitário passou por uma boa mudança no visual e tem como principal atrativo o pacote de segurança ativa, que inclui até uma das primeiras utilizações na indústria automotiva da direção autônoma. O carro é programado para frear o veículo automaticamente caso o motorista tente cruzar a frente de outro carro que venha na direção contrária. E você poderá ver essa máquina ao vivo no Brasil ainda este mês. O novo XC90 será uma das atrações da marca no Salão do Automóvel de São Paulo. E se você estava sentindo falta da adrenalina, o Salão de Paris se encarrega de matar a sua vontade de ver as máquinas mais nervosas do planeta. Mesmo paradas nos estandes, elas satisfazem a vontade de quem é viciado em velocidade. Tá curioso? Então dá uma olhada em alguns dos super carros do Salão. Para começar, que tal dar uma boa olhada e conhecer os detalhes da Ferrari com o motor V8 mais potente da história da marca? E de quebra, conversível. A 458 Speciale, que terá produção limitada a apenas 499 unidades, é o que a gente pode chamar de um verdadeiro foguete italiano. O V8 de 4.5 naturalmente aspirado produz 605 cavalos, o que garante números incríveis. Faz de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e leva apenas 9 segundos e meio para chegar aos 200 km por hora. E com certeza você deve estar se perguntando, mas a Ferrari mais forte de todos os tempos não é vermelha? Não. E a explicação é simples. A cor oficial da Ferrari é o amarelo. Os ingleses da Aston Martin não deixam barato. Esse carro sinistro é o Vanquist Carbon Black. Aqui, tirando as pinças de freio pintadas de amarelo, tudo é preto. Da carroceria, às rodas, quase nada escapa. Feito praticamente inteiro de fibra de carbono com muitos detalhes, inclusive no interior, esse Vanquist vem com um V12 de 5.9 de 576 cavalos. De 0 a 100 km? Faz em 3.8 segundos. E esse grandalhão aí que você já viu aqui no Auto Mais conquistou o direito de figurar na lista das super máquinas do salão. E olha, o Range Rover Sport SVR não é apenas um SUV para quem gosta de andar rápido. Ele é um autêntico carro de corrida para as ruas. O V8 de 5 litros conta com a ajuda de um compressor. Assim, ele despeja 550 cavalos de potência nas rodas e torque de 69.3 kgfm. Força bem maior do que temos em muitos supercarros que rodam por aí. Ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km em 4 segundos e meio e alcança a máxima de 260 km por hora, limitada eletronicamente. Já a Porsche foi a primeira a fazer barulho depois de aderir à onda dos superesportivos híbridos quando lançou o 918. Depois de encarar a concorrência do conceito La Ferrari, também híbrido, a dupla arranjou agora a companhia de um concorrente de peso. É o Lamborghini Asterium, a grande estrela do Salão de Paris. O conceito derruba numa única tacada várias tradições da marca italiana, que é comandada pelos alemães da Audi. O Asterium mistura um enorme motor V10 a outros três elétricos. Essa receita rende a inacreditável potência de 910 cavalos. E os motores elétricos que podem ser recarregados na tomada garantem autonomia de até 50 km. A carroceria 100% em fibra de carbono garante leveza e ajuda na economia e desempenho. Mas o que mais chama atenção no Asterium é o design. Ele abandona um pouco a tendência das linhas retas e cantos vivos para adotar formas mais suaves, que remetem aos antigos Miura. Segundo a fábrica de Santa Ágata Bolognese, por enquanto não há planos de fabricar o Asterium. Mas com certeza ele já aponta os rumos futuros, com carros menos agressivos ao meio ambiente e o resgate das linhas clássicas. Ah, e bons de acelerar! E agora eu tenho uma super dica para você que está querendo trocar de carro, está querendo seu carro novo e está querendo fazer um super negócio. Para tudo o que você está fazendo e ligue agora mesmo para 0800 020 7845 e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo pagando parcelas a partir de R$ 440 mensais. É isso mesmo, só R$ 440 e nada mais. E tem mais, com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, não precisa dar nada de entrada. O único esforço que você vai ter que fazer é pegar o telefone e ligar. E aí, já ligou? Já sei, quer mais? Então escuta essa, ligando agora mesmo para 0800 020 7845 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, gastar como quiser. Mas tem que ligar agora, já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? Então, agarre essa chance única, ligue 0800 020 7845 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet, pagando parcelas a partir de R$ 440 mensais e ainda concorra todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. Dê adeus ao seu carro velho, garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil. Ligue 0800 020 7845 e realize o seu sonho do carro novo, 0800 020 7845. E aí, gostou do programa de hoje? O Auto Mais se despede aqui de Paris. Não se esqueça, acompanhe todas as novidades acessando o nosso site, automaicv.com.br ou curtindo a nossa fanpage no Facebook. E agora, um aperitivo do que você verá no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis do Terra TV. Auto Mais, o seu programa de automóveis do Terra TV.